Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, olha onde é que a gente tá de volta Na nossa querida série Minecraft Origins E galera, muito obrigado, muita gente curtiu o último episódio do Elevador Eu achei que eu ia receber mó zoeira, tá ligado? Nossa, as maquininhas que o Jazz fica fazendo Mas não, vocês curtiram, vocês elogiaram, obrigado do fundo do meu coração E eu fico feliz porque eu vou começar a trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal também Que eu vi que vocês gostaram De verdade, muito obrigado mesmo Muita gente deu muita, não, sério, foram muitas sugestões Inclusive, muita gente já falou pra poder tacar carvão aqui no elevador Que ele vai pro hopper e fica lá Eu vou fazer isso, galera, eu coletei aqui, olha só Dois packs, tá, 64 mais uns 20 aqui Aí eu vou tacar um pra cá, um pack pra cá E um pack pra cá, porque eu não quero tacar carvão demais Pra não abarrotar o hopper de carvão E aí não consegue o minério refinar porque já tá tudo cheio de carvão Então um pack pra cada lado, eu acho que já tá bom demais E antes de começar, pessoal, eu gostaria de pedir o fundo da minha alma Pra vocês poderem deixar o seu joinha aí Vamos tentar bater uma meta de 40 mil likes Na verdade, nosso objetivo é tentar passar Galera, o último episódio, sem ser o do elevador, o anterior a esse Ele pegou 50 mil likes 50, velho, muito obrigado, pessoal Então se vocês puderem, sei lá, manter essa meta Vamos lá, será que a gente consegue 50 mil likes de novo? Por favor, deixa o seu joinha 50 mil likes E se inscreva no canal caso você não seja inscrito Porque essa série tá de vento em poupa, galera Tá muito da hora Mersmo Deixa o seu joinha, tá? Galera, vamos lá Eu andei dando umas mineradas aqui Comecei a abrir túneis e tal Eu deixei esse túnel aqui com um bloco na frente, galera Porque, olha só, eu encontrei 32 diamantes Só nesse túnel, velho Eu explorei esse túnel Eu só explorei esse túnel aqui também Não achei nada Aí esse aqui, mano Eu achei 3 chunks com diamante, mano 3 Aí eu deixei marcado aqui Porque eu vou continuar nesse caminho aqui Tá dando certo, galera Achei ferro, lógico E, inclusive, tá minerando lá em cima Vamos descobrir se tá tudo certinho Vamos subir aqui no nosso elevador Eita, eu já saio pulando Vamos ver aqui, galera Aqui, ó Ai, cai na água Ah, é verdade Eu tenho que descer aqui, né Pra poder pegar Tudo bem, não tem problema, não Eu tenho que descer ferros E 9 ouros É, pessoal Não foi muita coisa, não Ah, tá vendo, galera Esse é o problema, ó O carvão tá vindo parar aqui, velho Isso eu não queria O carvão tá vindo parar na parte de cima Quando ele devia estar na parte de baixo Acho que o jeito vai ser, pessoal Botar a hopper atrás mesmo Do carvão Da furnace E botar baú com carvão lá depois Mas eu vou deixar eu fazer isso depois, tá, galera Porque meu foco hoje Não é mais essa máquina A gente vai trabalhar com outra coisa Olha que legal, galera A gente tá ficando lotado de minérios E a gente já tem quase um pack de diamante Fico muito feliz Mas como vocês podem ver A gente tá começando a acumular minério demais, cara Então uma boa estratégia, por exemplo É transformar esses gold em gotic Por exemplo, em ouro, tá ligado? Em bloco de ouro Fica melhor pra poder guardar Mano, eu tô ficando rico, velho Eu nem tô percebendo tanto que eu tô ficando rico Pra ser sincero com vocês, pessoal Vem acumulando, acumulando Mano, olha o tanto de lápis lazuli que eu tenho Isso aí, mano, tem nome de lápis lazuli Chama-se fortuna E eu ainda tenho mais Porque eu transformei em molde de tintura, mano Tem quase um pack de tintura azul aqui Que eu usei com lápis lazuli, mano Eu gastei os lápis lazuli Beleza Transforma em bloco também O diamante não precisa transformar E a esmeralda eu não vou transformar ainda não, tá, galera? Eu vou guardar aqui a tintura Guarda aqui os blocos de lápis lazuli É, tamo ficando bom, velho Tamo ficando bom O ferro, ó Ferro, tá Diamante E esmeralda por hora Eu não vou fazer blocos Mas, por exemplo, esmeralda Quando acumular demais Eu vou começar a criar blocos O que que acontece, pessoal? Muitos villagers usam como moeda de troca esmeralda Eu preciso da esmeralda, entendeu? Nossa Edson, também já posso começar a criar bloco aqui, viu? Porque tá ficando cheio Vamos dar uma aproveitada E ver como é que tá a nossa farm de frango, galera Porque tem um tempão que tem um monte de pintinho lá E eu não sei se vocês já cresceram Já viraram frango, tá ligado, ó 34 frangos Por algum motivo Alguns frangos saem cru Eu não sei Mas, como eu disse Eu não tô reclamando Porque esse senhor aqui, olha só Ele pede frango cru pra poder comprar esmeralda Então, deixa ele acumulando aos poucos E a gente vai comprando esmeralda dele E nós estamos lotados De frango Moço, você quer um frango? Tamo quer um frango, ó Olha, olha Olha um frango pra você aqui, ó Olha o frango assado Televisão de cachorro com farofa Pega-se, aproveita Tá, mas o que a gente vai fazer hoje? Na verdade, vocês já sabem Que vocês viram o título do vídeo Eu não aguento mais Esse monte de cana-de-açúcar Pipocando desse jeito, galera Papel é uma parada que a gente constantemente precisa Até por causa dos cartógrafos Que a gente vai acumular Na verdade, são os bibliotecários mais, né? Por causa deles A gente precisa de bastante papel Então a gente não pode simplesmente Se desfazer de cana-de-açúcar Até porque, por um reino A gente quer ter todos os itens do Minecraft Então eu decidi fazer uma farm De cana-de-açúcar automática Não é qualquer farm, galera Eu vou fazer a farm que o Yuse Ensinou a fazer no canal dele Eu vou deixar na descrição O tutorial que eu tô me baseando Tá, valeu Yuse Pra variar Eu tô pegando uma farm Mas é porque ela é muito barata E muito compacta, galera Só que Então, porém Eu vou precisar da ajuda de vocês Eu vou fazer essa farm Podrona mesmo Aqui, ó Nessa área aqui, ó Eu vou diminuir um pouco o lago Eu acho Não sei Não, não Não sei se eu vou fazer aqui Talvez eu faça ela aqui Por enquanto Vai ser um lugar meio largado Tá Mas é porque eu faço muita questão De montar ela logo Eu quero muito ter ela Mas Fica a dúvida Onde No nosso reino Considerando a arquitetura Do nosso reino Nós poderíamos Colocar essa farm Em que tipo de construção, galera? Eu sei que muitos de vocês Já devem estar Correndo pra poder digitar A Jess faz a casa do fazendeiro E você bota a farm lá dentro Galera O fazendeiro é um personagem Especial Porque Ele tem muita coisa envolvendo ele Tá ligado? Tem a Trigo Cenoura Tem batata Então Eu não sei se ia caber lá Todas essas coisas Então Eu gostaria que fosse uma outra ideia Uma outra construção Então Estou aberto Sugestões Vocês decidem Onde a gente vai Enfiocar Essa farm De cana de açúcar Mudei de ideia Fazer ela aqui, ó Nossa, Jess Que lugar horroroso Pra você fazer Eu sei, mano Eu sei Mas quer fazer um pouquinho Isolado do reino Temporalmente Depois a gente vai destruir ela E colocar ela em outro local E o legal dessa farm É que você pode fazer ela Do tamanho da altura Que você quiser Como eu não faço questão De ter tanta cana de açúcar assim Eu vou fazer Uma farm Com cinco bloquinhos de largura Já tá o suficiente O que significa que Eu vou precisar de cinco observers Eu não preciso necessariamente De cinco observers Eu acho que apenas Um já dava Mas como a gente quer fazer A farm mais rápida E bolada possível Nós vamos meter É cinco mesmo, galera Então a gente vem aqui Cinco redstone Cinco redstone Vamos lá Cinco observers Um, dois, três, quatro Cinco Beleza Feito isso A gente vai precisar de também Cinco pistões Então põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Beleza Beleza E é claro que eu Sempre confundo Um, dois, três, quatro Cinco Beleza Já também temos As cinco canas de açúcar Nós vamos precisar Apenas, galera Só de cinco redstone Por incrível que pareça Só cinco redstone Vamos precisar De cinco areias também Pra cada uma Das canas de açúcar Obviamente Vamos precisar, galera De um hopper E dois baús Então um, dois Beleza Vamos gastar aqui Essas spruce wood E a dark oak wood Pronto Aqui a gente faz O hopper com esse Perfeito, galera Eu acho que a gente tem Todos os itens Pode ser que falte Um pouco de vidro Ah, é E é claro Cadê? Eu não acredito Que eu guardei, velho Eu preciso de um balde de água Preciso de um balde de água Eu esqueci do balde de água Eu jurava que eu tava Com um balde aqui Mas eu guardei ele Perfeito, galera Agora, só pra terminar mesmo Eu acho que eu vou pegar Umas madeiras de carvalho Pra gente poder Deixar um pouquinho mais bonito Por mais que seja Uma farm temporária Então, temporariamente Eu vou fazer aqui mesmo, galera Nesse pátio E me ajudem, galera Eu faço a menor ideia Onde colocar essa farm Porque, sei lá É uma máquina E aí Nosso reino é medieval E aí fica estranho Enfim Vamos começar a trabalhar Ó Briga Johnson É o seguinte 1, 2, 3, 4, 5 Pronto Beleza, galera Aí a gente vem Põe a areia E tá pronta a farm Acabou aí, galera Uh, valeu Por ter assistido o vídeo Tchau Tô brincando, rapaziada Tô brincando Nossa, que engraçado Nem Jazz Ghost Aí a gente vem agora Coloca 5 blocos aqui Lembrando Esse tutorial aqui é do Wills Vai estar na descrição Mas eu vou meio que falar Em forma de tutorial também Tá, pessoal É agora Vem aqui, ó Bota o pistão aqui O pistão do Delegate Johnson Será que eu consigo Pera Eu queria tentar pular Não, não vai dar Não, nunca Nunca que eu vou conseguir Fazer ele virado pra cá E ainda ficar em cima dele Tá, tudo bem Aí agora A gente vira pra cá E coloca os observadores Desse jeito aqui O objetivo É que a bolinha vermelha A bolinha vermelha Ele esteja olhando pra gente Beleza? E aí o rostinho aqui, ó Vai estar olhando pra cá Ok Feito isso A gente pega aqui Outro bloco da sua escolha Vamos continuar com o Stony Bricks Passa atrás o pistão E liga aqui Atrás do Observer Redstone Em todos os blocos Mas vamos ver como é que é fácil Mano, é absolutamente fácil Sério Essa farm aqui É o bicho da facilidade Aí o que acontece agora, galera Toda vez Que algum bloco Algum item do Minecraft Encostar no observador Olha o que que acontece Ativa o pistão Então o que que significa? Quando a cana de açúcar Crescer Três blocos Ela vai chegar E vai levar tudo Entendeu? Muito bom Muito show Gosto Gosto muito Aí Antes da gente botar As canas de açúcar A vida dessas coisas A gente tem que fazer Um local de coleta Então eu vou vir aqui, ó A água vai vir pra cá O objetivo É que A água Leve os itens Pra cá Podemos botar Um hop Aqui E que a gente põe mal Duplo Tá? Beleza Lembrando, pessoal Não vai ficar aqui não Tá? Não se preocupem Nossa, Jess Eu sou um jag Burro Na verdade O baú tem que ficar Um bloco Abaixo Porque Nossa Era só um bloco Meu filho Essa pá é muito louca É a pá bolada Do Jazz Ghost Tá? Agora A gente põe aqui De novo o baú Provavelmente Quando eu fizer A farm oficial Galera Ah, droga Eu tenho que mirar Agora a gente tem que mirar No baú Quando eu fizer A farm oficial Ó, pronto A farm oficial Ela vai ficar Um bloco acima Pra aí o baú Ficar no nível Da terra normal Tá? Como isso aqui É só pra ir já trabalhando Gerando cana de açúcar Pra gente Quanto isso Então tá bom Aí ó Pronto Beleza Aí as canas de açúcar Vão ser destruídas Vão vir pra cá Perfeito Galera Agora Eu não tenho madeira suficiente Eu precisava fazer isso aqui Ó Nossa Mas não vai dar Ou vai Pode ser que dê Beleza Ah Pronto Ok Aí agora A gente já pode botar A cana de açúcar Tá? Perfeito Galera E aí A gente põe o vidro Vida passando aqui ó Tem que passar aqui também Não tem jeito não É isso Beleza Aí o que acontece Galera Como qualquer farm De cana de açúcar Infelizmente Quando dá a porrada No pistão O trem vai pra tudo Quanto é lado Então você nunca vai conseguir Coletar 100% Das canas de açúcar Pode ser que exista Alguma farm Que faça isso Eu desconheço Mas eu também O que eu entendo De Minecraft Então não tem jeito A gente vai perder um pouquinho É natural Mas tudo bem Eu espero E aí ó Só pra Eu tô pensando Em colocar um slab Mas eu tô com medo De passar o nível Será que vai mano? Tipo assim ó Passar um slab aqui Tá ligado? Mas o que eu tô com medo? Do trem voar pra cima E ficar acima do slab Beleza Eu não sei Teoricamente tá pronta galera Teoricamente não Ela está oficialmente pronta Não tem mais o que fazer E ela é bonitinha mano Olha que trem bonitinho Aqui ó Com a temática É claro que eu tenho que arrumar Isso aqui né pessoal Aqui atrás com essas redstone Todas Exposta assim Não fica legal Mas dentro de uma construção Ficaria Aí agora é crescer E aí vai ser empurrado pra frente Cai na correnteza E vem para o meu querido baú aqui Eu tenho que esperar crescer agora Tinha uma ideia A gente vai testar isso aqui manualmente Rapaziada Fazer o seguinte ó Pega aqui ó Jesse tem andame Pra que seu jegue? Desculpa Eu sou um jegue mesmo Vamos pegar aqui ó Ai Cai não Cai não Sem cair Vamos ver ó Pra que eu precisava de um slab de teste Ó Vou fazer aqui ó Pera aí ó A gente põe o slab aqui Assim ó E aí vai mirar naquela cana de açúcar ó Chablau Não Bateu no slab e desceu Deu certo ó De novo Ah Deu certo mano Ó Tô com dizendo Ali ó Tá vendo que ali um ficou ali galera Acontece velho É Ósses do ofício Acontece mesmo Mas deu certo Ó mano Deu certinho mano Show Chuchu beleza E a gente vem aqui ó Nossa como eu preciso de uns papéis Então eu preciso de cana de açúcar Ó meu Deus Eu tenho um cana de açúcar aqui Show de bola É isso aí E aí galera Dá pra fazer uma farm de cactos Parecida com essa Só que eu não faço a menor ideia Não tenho que pesquisar Porque é um pouquinho diferente Porque o cactos eu não posso colocar Coladinho No 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 pistão né Não dá Tem que dar um bloco de espaço Isso faz total diferença Mas eu também quero fazer Quero fazer farm de melancia também Só que o problema é esse galera Eu vou fazer essas máquinas Onde é que eu vou botar esses trem velho Eu não quero botar exposto no nosso reino medieval Não faz sentido Aí se for dentro de uma casa Que nem a gente fez aqui Com a farm de galinha Que fica Colado Fica colado aqui dentro Tá ligado Aí tudo bem Tudo bem Aí até vai Tá ligado Mas exposto Fora da construção assim Exposto aqui assim Eu não quero Não quero não Mas eu vou ficando por aqui Galera Sério é o mesmo Surgiram ideias pra gente Onde colocar essa bodega velha Dessa máquina Onde combinaria Tá ligado E é isso aí Eu sei que vocês são criativos pra caramba E podem me ajudar Se você curtiu o vídeo Quer mais Redstone aqui Na nossa série Deixa seu like Que eu vou estar sempre pesquisando Posso até trazer a galera da Redstone Que mande Redstone Que seria bem legal Eles seriam bem bem vindos Aqui no Minecraft Ok Então é isso Por aqui galera Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau Tchau